Pronto, isso é maravilhoso. Eu arrumo a sala e acendo a luz dos castiçais, punho um som baixinho com canções sentimentais. Deito no tapete entre os sofás e fico esperando, tal como no cais, ficam as mulheres dos navais. Sei que não devia, mas meu peito fica em paz, depois da visita que ele faz. Quando o dia vem dando os seus sinais, a cera das velas já queimou os castiçais. A vitrola desligou sozinha aos madrigais, tem mancha de vinho no sofás. Luto contra o sono, mas não posso mais, as luzes da aurora são fatais. Ele então se veste e sai pela porta de trás, toda vez que a noite se desfaz. Luto contra o sono, mas não posso mais, as luzes da aurora são fatais. Amém.